Fala aí na sala do Celeste, beleza? Aqui quem nos fala, sou eu, Geo Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzerão Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de Minas, Cruzeiro Esporte Clube. Hoje a gente vai falar de pós-jogo, né, já que acabou aí a partida de polo aquático entre Cruzeiro e CRB, jogo que terminou empatado, né, válido aí pela 21ª rodada da 2ª divisão, né. É claro, né, não foi aquele jogão assim, né, porque, poxa, o jogo foi meio parado, o Cruzeiro teve as melhores oportunidades, o CRB jogava por uma bola e conseguiu essa uma bola, né, só que o Fábio fez uma defesaça, né, então a gente conseguiu meio que administrar bem a partida, por mais que não fosse mais propensa pra nós, né, no sentido que eu digo assim. Pô, o Cruzeiro, ele tava lá fazendo seu jogo de boassa, a partida dele é o quê? Tocar a bola no chão, trabalhar mais a bola, né, tocar passes, né, e quando o gramado tá, é, com, tipo, alagado, né, o gramado tá alagado, você tá jogando bola numa piscina, a bola não vai rolar. Então, tipo, é, pra gente isso é um bom resultado até, né, e eu tinha falado pra vocês antes, né, a semana toda que eu tô falando praticamente, né, que se o Cruzeiro somar 4 pontos nesses dois jogos aí, ele fica até que bem na fita, né. Então, tipo, pra isso ele tem que vencer o próximo jogo, que é mais difícil até, né, eu acho que vencer o Goiás hoje é mais difícil do que vencer o CRB, será? Ah, se bem que, tipo, são duas equipes bem equilibradas, né, e bem qualificadas, e duas equipes que jogam no contra-ataque por uma bola. Então, o Cruzeiro tenta manter, né, principalmente também uma coisa legal que a gente tem que destacar é que a defesa não tomou gol de novo, né, então aí agora são três jogos seguidos sem sofrer gols, né, e agora outro time que joga no contra-ataque é o Goiás. Ele vai jogar por uma bola e essa bola ele vai conseguir, e se ele conseguir essa bola ele vai fazer o gol no Intu, na gente, né, melhor dizendo, né. Então, assim, a gente tem que tentar trabalhar, segurar a bola lá no campo de ataque, tentar fazer o nosso golzinho e tentar manter a nossa defesa ali intacta, né, não sofrer gols, né. E assim, galera, nós tivemos muitas chances, tivemos algumas oportunidades, o Cruzeiro não soube aproveitar ali as chances que ele teve. É claro que ele não teve chances claras, né, ele chegou com cobrança de falta, ele chegou com chute fora da área, né, então foram essas chances, né, mas ele teve um controle bacana do jogo, né, não sofreu muito perigo, No Fabio fez apenas uma defesa na partida, né, uma defesa assim que ele, né, que foi muito difícil, né, e ele fez uma defesaça, salvou a gente, né, então a gente tem que destacar essa defesa dele também. E claro, né, manter agora esse nível, né, buscar um bom resultado agora na próxima rodada. E assim, galera, né, a gente sabe que foi um jogo bem pesado porque a partida estava ali, né, com uma chuva muito forte, né, durante o jogo, né, é claro que não é uma coisa que favorece um dos times, né, prejudicou os dois times, né, no meu ponto de vista. Mas o Cruzeiro, pra mim, foi mais prejudicado com a chuva do que o CRB, porque o CRB não é aquela equipe de bola no chão e trabalhar, né, é equipe de chutão, ligação direta, então pra eles era até questão de eles serem favorecidos com a chuva. Só que não foram, né, o Cruzeiro conseguiu até administrar bem ali, e claro, a gente não foi favorecido, mas a gente conseguiu administrar, né, eu acho que a chuva atrapalhou os dois times, mas atrapalhou mais a gente. Então, assim, é, antes de começar a chover, o Cruzeiro já estava com um controle bacana, e aí depois da chuva ele também estava controlando ainda, né, então ele fez uma boa partida, conseguiu um bom jogo, né, mais uma vez o Marco Antônio entrou, o Claudinho entrou, né, vão ganhando aí mais chances. O Thiago começou como titular e fez uma partida até que bacana lá na frente, na briga, com os dois zagueiros ali do CRB, né, que é o GUM, que tá muito bem, o GUM é um forte zagueiro, muito bom, é, e claro, né, depois do segundo tempo entrou o Rafael Sobs, teve algumas chances também, mas não conseguiu tirar o zero do placar. E assim, galera, um fato meio que curioso, né, que aconteceu ali durante a partida, foi num lance ali que o CRB chegou, né, e eu não sei quem que meio que brigou, não sei se foi o Adriano que ficou bravo com o Romulo, né, porque pra mim, no meu ponto de vista também, os dois erraram, Romulo e Adriano erraram os dois. E aí os dois começaram a brigar, a gritar muito com o outro ali, né, falar sobre a marcação, né, falar que errou na marcação, né, e poxa, pra mim errou os dois e vocês aí tem que se arrumar dessa forma, viu, os dois erraram, então trabalha pra não errar mais, porque a gente quase perdeu o jogo com o erro, né, de marcação e de posicionamento, é básico, então, é assim, mano, é tentar não fazer de novo, né, e manter aí uma sequência bacana agora pra frente. Cruzeiro chegar a oito jogos invicto agora, né, o CRB agora também tava invicto, né, tava a nove, chega a dez, se eu não me engano, e agora a gente buscar um bom resultado. Lembrando que o próximo jogo do Cruzeiro agora, galera, vai ser apenas na próxima terça-feira, se eu não me engano, porque mudou o horário, sabe, era dia sábado agora, né, parece que era no sábado e parece que mudou pra próxima terça, se cessa agora, então eu não tenho certeza ainda, viu, mas parece que é mais ou menos isso aí. Então, assim, né, agora a gente tem mais tempo pra trabalhar, o Cruzeiro retorna a Belo Horizonte, depois viaja lá pra Goiânia, que vai ser o local da partida, né, até porque a gente meio que, né, fica nesses dois jogos fora de casa, depois o Cruzeiro volta pra jogar em casa, o jogo que deve ser na Arena do Jacaré. Bora ver quem é a classificação rapidinho, né, que manteve isso ali praticamente igual, né, foi o Coritiba em primeiro, Goiás em segundo, CRB em terceiro, o Botafogo entrou aqui na quarta posição, o Botafogo que venceu o Coritiba lá no Couto Pereira, essa rodada, né, pra quem não viu, o Botafogo conseguiu um a zero lá. E aí, galera, se o Cruzeiro quer sonhar aqui com o Botafogo aqui da vida, ele tem que olhar seus pontos, né, ele tá com 25, hoje ele tá 10 pontos do Botafogo, que é o quarto colocado, só que o acesso é muito difícil porque ele tá muito longe na classificação, né, então, tipo, ele não é tirar só os pontos aqui do Botafogo, ele tem que ir subindo posições, né, tem antes dele ali, tem muitos times ali, tem 9 times, né, na briga, 10 times ali na briga pela posição, então, assim, ele tá bem longe, né, mas foi bacana, o bom resultado nosso ali, o empate, ele mantém a gente aqui, ó, uma coisa que é interessante, até porque a Ponte Preta perdeu pro Vasco, né, então não conseguiu encostar, se a Ponte Preta encosta na gente ali, é, eu não sei se eles passam a gente não, viu, eu acho que o Cruzeiro meio que manteria ali sua posição, mas ficaria empatado em pontos, né, e uma coisa bacana é que o Cruzeiro ali manteve seus 4 pontos de distância aí pro Z4, né, estamos com 25, o Londrina é o primeiro com 21, Londrina que empatou nessa rodada com o Brusque, se eu não me engano, né, então, foi aí um jogo até que, uma temporada, uma rodada até que bacana pro Cruzeiro, né, é claro que a gente podia ter saído com a vitória, não veio, mas agora a gente valorizou esse ponto fora de casa e buscar a vitória no próximo jogo contra o Goiás, né, que é bem complicado, o Goiás hoje é o vice-líder aqui, tá muitos jogos invictos também, né, e é um adversário bem duro de se jogar quando a relação, né, quando a partida é lá em Goiânia, né, então galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou deixa o like aí embaixo, se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião, obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri